Não é fácil ficar sem você De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo de ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro os teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então sai de mim esse medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Quando fui Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazei amor gostoso Como a gente fez Foi uma trança, só um canso e nada mais Foi de repente sem a gente perder Mas foi tão lindo Foi tão bom e é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte Quando fui Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma trança, só um canso e nada mais Foi de repente sem a gente perder Mas foi tão lindo Foi tão bom e é por isso Que nem dormindo Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte Foi no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma trança, só um canso e nada mais Foi uma trança, só um canso e nada mais O que é isso?